Alô você que tá cansado de levar seu amigo embora da balada carregado Porque bebeu e não aguentou, deu aquela regada Marca o nome dele aqui ó, faz ele passar a sua vergonha E canta com nós assim ó Tá claro que você é muito fraquinho Vai ter que parar de beber Toma uma lata de brejo e já começa a dar PT Você não aguenta mesmo Tem que ir embora cedo No meio da balada já começa a agorfar Fica tudo azedo, cuidado que o de verbo Fica livre pros outros, pode vir e te deda Você é fraco pra cachaça Quando bebe é uma desgraça Vê se larga dessa vida Bebe um copo e meio Cai de cara e esfola o peito Tu não foi feito pra pinga Tá claro que você é muito fraquinho Vai ter que parar de beber Toma uma lata de brejo e já começa a dar PT Você não aguentar de beber Você não aguenta mesmo Levanta a mão e grita Vai chapadão Vai chapadão Vai chapadão Você bebe e fica louco Toma dedo no brilho e amanhece tudo ardido O negócio é seu mesmo Fica tudo azedo Que não tá sabendo Que não tá sabendo onde coloca as coisas Que tá acertando pra lima as faltas E tá amanhecendo o melhor dito Sua amiga e seu amigo também E curte e compartilha o nosso vídeo Pra você que gostou E se for choque O bebê chama a nós De mais manhã De mais tempo volta Não esqueça Valeu